Livro Benção de Paz Chico Xavier e Emmanuel Capítulo 47 Qualificação Espírita Disse Paulo, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Epístola aos Coríntios Capítulo 13 Versículo 1 Adotando a caridade por base de todas as suas aspirações e instituições, o Espírita evangélico em tudo patenteia as marcas do caráter cristão de que dá testemunho. É por isso que se mostra justo, sem rigorismo, sincero, sem agressão, paciente, sem preguiça, digno, sem orgulho, generoso, sem desperdício, previdente, sem avareza, alegre, sem abuso, entusiasta, sem imprudência, simples, sem afetação, correto, sem frieza, ferroroso, sem dogmatismo, indulgente, sem leviandade, afetuoso, sem ciúme, humilde, sem baixeza, sensível, sem pieguice, brando, sem subserviência, enérgico, sem dureza, tolerante, sem exagero, altruísta, sem pretensão. Informado de que, fora da caridade, não há salvação, e compreendendo que salvar, essencialmente, significa livrar de ruína ou perigo, dá-se, o Espírita, à divina virtude, desde o mais singelo recurso da beneficência até o mais profundo traço do próprio caráter, demonstrando ao mundo, conforme os preceitos do Cristo, que, se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação.